A Feira do Livro volta a Lisboa e claro que o Mel Kids não podia faltar. Senhoras e senhores, meninos e meninas, vamos falar com Nuno Caravela, autor da série de sucesso O Bando das Cavernas. E comigo eu tenho o Nuno Caravela, que é o autor do Bando das Cavernas e que já conta com 20 livros. Este novo é A Máquina Genial e eu quero saber tudo sobre isto. Bom, A Máquina Genial é o 21º livro do Bando e é uma máquina que o Bando encontra e que, imaginem, realiza todos os desejos dele. O tema deste livro é que cuidado com o que desejas pode tornar-se realidade. Posso contar que é um problema engraçado porque eles começam a perceber que a máquina realiza todos os desejos e eles vão ao ponto de alterar o próprio livro. Então a paginação do livro fica toda trocada, as cores do livro ficam todas trocadas, tal ponto que na produção tivemos de dizer a quem vai imprimir os livros que isto é mesmo assim, que eles até se assustaram. E há aqui alguma mensagem subliminar por trás disto? Ou seja, eles chegam ao fim e afinal querem desfazer tudo o que pediram. Porquê? Não pensaram bem naquilo que pediram? Ora, a questão aqui é, a mensagem talvez seja um bocadinho, às vezes não sabemos bem o que é que desejamos. E em vez de desejarmos coisas que realmente melhorassem, enfim, a nossa vida e os outros e tal, começamos a desejar coisas muito momentâneas, muito efêmeras. E eu espero...